Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer aí pessoal, vocês aí, chegamos a 7 mil inscritos aí, 7 mil inscritos e graças a vocês aí Então assim ó, quando a gente receber do YouTube de novo, a gente ganha umas medinhas e a gente ganha alguma coisa aí agora com o tempo aí Vamos fazer um sorteio de mais uma coisa, a gente soltou o controle da angustância outra vez Já quero que vocês deixem uma coisa para a gente sortear aí, mas uma coisa que seja meio em conta né, porque a gente é pobre Então tem que ser assim porque não dá para ser coisa cara, então queria agradecer muito vocês aí, graças a vocês que o canal tá de pé aí Graças a vocês que eu faço vídeo ainda, então pessoal, é isso aí, vamos para o vídeo E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí hoje indo para casa aqui com a carga de cansado Eu vim fazer um vídeo diferente aqui, como nós estamos aí na pandemia, andamos para citar a som aí Do 5 alto-falante até 350 reais, que eu acho que vale muito a pena comprar Não vai ser assim aquele tipo, ah o primeiro é o melhor, o quinto é o pior Isso vai no quesito da pessoa, o que a pessoa gosta, eu não vou entrar muito em detalhe Nas especificações dele, porque senão o vídeo fica muito longo E tem uns que eu nem vi tocar Então eu vou falar os alto-falante aí, quero que vocês deixem a opinião aí nos comentários aí Se vocês já viram tocar, qual que é melhorzinho, qual que é piorzinho desses aí Se alguém quiser fazer tipo uma votação aí, depois a gente bota na enquete aí Qual que é o, qual que ficaria em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Mas aqui eu vou falar, o 5 em ordem assim não é o melhor e o pior É só para ter uma ordem mesmo, vamos lá Eu indico bastante, isso é o que eu indico, no fim vou dizer a minha opinião Qual que eu compraria e qual que eu desejo que vocês comprem, se vocês fossem comprar né TR620, não adianta cara, o negócio ganhou, vou botar a fotinha dele aqui, o preço dele, o preço que eu achei ele aqui Ele subiu um pouco, todos os alfandos subiram na verdade, não sei se é relação ao Black Friday e depois vai baixar Mas o TR620 não cai de moda cara Quem é aqui do sul sabe como é que funciona o negócio Quem é lá de cima usa mais é para o lado do médio Mas é quem é aqui do sul que gosta daquela pancada seca lá E um ótimo alto-falante é o TR620 Vamos lá, número 2 Número 2 é o Caos 550 Bass Cara, eu vi tocar os dois, o TR620 e o Caos 550 Eu vou dizer uma coisa, na pancada seca não tem para ninguém O TR620 ele toca muito O Caos 550 para quem gosta de um gravezinho mais estendido Porque ele é 550 Bass né Já vi tocando, toca muito bem os Funk Bass Aquele que é um gravezinho estendido, tipo quase um GRI aí Ele toca top para ser 550 E o valor dele também vai estar aqui ó Vou colocar aqui É um valor bem acessível até No momento que nós estamos né Que o pessoal tem pandemia e em vez de baixar o preço subiu o valor Vamos lá, o terceiro alto-falante É o Seven Drive 570 Que na verdade ele está um precinho também legal Mas é o mais caro em relação a potência que eu estou falando aqui Um dos mais caros em relação a potência É o Seven Drive 570 Não tive o prazer de ver ele tocando Porque eu acho ele um pouco caro Mas dizem que é um ótimo falante Eu quero que você já deixe aí no comentário o que vocês acham dele também O valor dele é se não o segundo mais caro O mais caro dessa lista que eu estou passando aí E até 350 reais Acho que ele custa 339 se eu não me engano Mas a Seven Drive chegou com tudo E chegou para ficar E dizem que são muito bons A hora dessa eu compro um para testar aí O próximo alto-falante é o Eros E450 RMS 450 Black 450 RMS Ele não tem um valor em RMS tão alto como os outros Mas como a gente vai abordar em próximo vídeo O pessoal, quem entende de som sabe Que o RMS nem sempre é o que conta o RMS Não adianta ter um RMS com eficiência baixa Um QTS muito alto assim Então é um alto-falante muito bom as especificações dele E toca muito bem Esse eu não vi tocar Mas o 600, cara, toca demais Toca demais, demais, demais mesmo Então ele custa menos que os outros Se não o mais barato dessas que eu estou falando aqui Então por isso que eu coloquei ele na lista Que eu indico ele também para comprar É o 450 Black da Eros Vamos lá para o último Mas não menos importante E como eu falei Não é que é o último que é o pior Que na minha opinião É o mais forte em RMS Que é o Ultravox 700+, Que eu sempre quis comprar ele Mas quando eu ia comprar Eu achava que é o mais dos meus gostos E trocava para o outro Não comprei ele Mas ainda quero ver se compro ele Para testar ele O Ultra 700 chegou aí Com um valor bem acessível Para o C700 RMS Em relação aos concorrentes Ele podia fazer parte do próximo vídeo meu Mas eu vou colocar esse mesmo Ele custa É o mais caro daqui Mas o mais forte também, né Ele custa Não custa 350 reais Se eu não me engano Vai mostrar a foto dele aqui Como todos os outros Só que é o alto-falante Que toca muito, cara Quem entende Diz que é muito bom Eu não posso opinar Porque eu não conheço Ninguém que tenha E eu não tenho Nós aqui O que domina A minha região aqui, ó O que domina É caos Todo mundo é caos Já banalizou o caos aqui Mas eu vou dizer uma coisa para vocês Não fui muito for de caos Mas curtíssima Não é aquela curtida, sabe Aqui o que manda É o Spider Caos E os Master Não sei se na sua região Tem Master aí Se tiver Master aí Já deixa aquele like aí Já compartilha esse vídeo aí Para o pessoal entender Que vocês gostam do canal Que vocês gostam de escutar os vídeos Esse tongo véi aqui Que tá falando Então, pessoal É isso aí